Aperto no bolso, Prefeitura de Ouro Preto propõe novo reajuste nas passagens de ônibus e o Plano Aberto de hoje vai mostrar como foi a reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito que discutiu o assunto e gerou bastante protesto entre a população. E no Dia Internacional da Mulher nós vamos falar sobre a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que foi instaurada em Ouro Preto no final do ano passado. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, foi realizada nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Ouro Preto uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito que discutiu duas pautas, o cancelamento de horários de alguns trajetos na cidade e nos distritos e o aumento no preço das passagens. A TV UFOP tem acompanhado as discussões no aumento das passagens de ônibus aqui em Ouro Preto e ao longo dessa cobertura a gente percebe a pressão que as empresas de transporte público têm feito para que haja o aumento. E tem mais, como se não bastasse a tentativa de cancelar os horários de alguns trajetos sem consultar a população, a Prefeitura agora entra no jogo deixando claro que é a favor do aumento mesmo sem nenhuma melhoria no serviço, já que as empresas alegam que o valor proposto pelo Executivo não é suficiente. A promessa agora, que não é nova, é a licitação no setor. É esperar para ver. Vamos ver agora então com a Kellen Barros como foi a reunião de ontem. A reunião começou com o uso da palavra livre por diversos cidadãos que estavam no plenário. A Sandra, que mora em Lavras Novas, questionou o cancelamento de alguns horários dos ônibus que fazem o trajeto do distrito para a região central de Ouro Preto. Ela afirma que o serviço não atende os moradores, que a proposta de aumento do preço das passagens deve ser discutida melhor antes de ser decretada. Não tem transporte nos horários comerciais, então sendo um distrito de turismo também não atende, sendo que cadê o seu direito de ir e vir? Então isso está sendo lesado e isso é um direito constitucional. E em relação à empresa, esse aumento, eu acho que tem que ser tudo muito pensado e discutido. Por quê? Por isso mesmo que eu vim aqui trazer a minha fala, porque não representa apenas a minha fala, é a fala de uma comunidade. E sendo eu uma representante, como moradora, como usuária, eu tenho muito mais conhecimento de causa do que aquele engenheiro que anda de carro para cima e para baixo. Em agosto do ano passado, as empresas de transporte público que atuam em Ouro Preto enviaram uma proposta ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de aumento no preço das passagens de ônibus de R$ 2,70 para R$ 3,67. Depois de protestos e muita discussão entre os membros do Conselho e a sociedade, o valor foi diminuído. Agora, a nova proposta de aumento partiu do Poder Executivo, que sugere uma passagem de R$ 3,10, um acréscimo de quase 15% no valor atual. Mesmo com a desaprovação dos votos da maioria, o Conselho não pode deliberar sobre as ações do Prefeito, que pode ou não decretar o aumento. Quem fixa o aumento, quem fixa os valores, é o Executivo. O Conselho simplesmente é consultado sobre isso, ele se manifesta sobre isso. Ele não decide se vai dar ou não o aumento. O representante das empresas de transporte público de Ouro Preto, que é membro do Conselho, explica que a alteração dos horários em alguns trajetos foi feita para reduzir os custos. Ele afirma que a proposta de aumento enviada pelo Executivo não vai suprir as necessidades financeiras das empresas, que vem tendo prejuízo nos últimos anos. O que houve, na verdade, recentemente, foram alguns ajustes nos horários de alguns distritos, em função desse desequilíbrio que as empresas vêm sofrendo no decorrer desses últimos dois anos, sem reajuste tarifário, sem algumas medidas que regulamentassem de uma maneira mais organizada ao sistema de transporte, em função do excessivo número de gratuidades, tanto para beneficiários de deficientes físicos, como também os idosos. Isso gerou uma queda muito grande no número de passageiros pagantes. Todos os anos, em todos os anos, se apresenta uma necessidade de reajuste, mesmo que essa necessidade seja através de algum índice, os municípios têm adotado, principalmente os municípios de Ouro Preto, têm adotado em dar um reajuste menor. Então, você vai sempre acumulando essa defasagem no decorrer do tempo, e chega um momento que você não consegue suportar mais aquilo. O presidente do Conselho declarou que está sendo elaborado um termo de ajustamento de conduta para regularizar o serviço do transporte público na cidade, até que seja realizada uma licitação, que, segundo ele, deve ser feita até meados deste ano. A licitação está indo muito bem, o procedimento está muito bem, porque nós estamos aproveitando, nós que eu digo agora como secretário, e não mais porque não é o Conselho, nós estamos aproveitando, na verdade, todo o trabalho técnico que foi feito pela Tectran e todo o trabalho técnico que foi feito pela Fundação Gossex. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Ouro Preto por várias vezes para saber se o decreto que aumenta o valor da passagem será assinado e qual a previsão para que isso aconteça. Mas até o fechamento desta edição, nós não tivemos retorno. A próxima reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito vai ser realizada na quarta-feira, dia 14, na Câmara de Vereadores de Ouro Preto, que fica na Praça Tiradentes. Ela é aberta ao público e terá início às nove da manhã. Estupros, torturas, espancamentos, humilhações, roubos e homicídios. Por dia, cerca de 400 mulheres sofrem essas e outras diversas formas de violência no ambiente doméstico aqui em Minas Gerais. E os próprios companheiros, maridos ou namorados, representam mais de 40% dos agressores. Os dados são do Diagnóstico da Violência Doméstica e Familiar em Minas Gerais, de 2015 e 2016, e primeiro semestre de 2017, divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. E para combater, prevenir, dar assistência e garantir o direito das mulheres, foi formalizada em Ouro Preto, no final do ano passado, a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A iniciativa é um acordo de cooperação mútua entre diversas entidades do município. E no Dia Internacional da Mulher, eu recebo aqui no estúdio para falar sobre o assunto a Débora Queiroz, que é a presidente da União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto. Débora, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade da UBEM estar aqui presente no Plano Aberto. Débora, qual o objetivo dessa rede de enfrentamento da violência contra as mulheres? Ela foi criada como uma alternativa à falta de uma delegacia de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui em Ouro Preto? Vitor, não. Na verdade, a rede é criada, de acordo com a determinação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência, para construir um protocolo comum de atuação e traçar um diagnóstico da situação do nosso município em relação ao enfrentamento à violência e tentar construir uma futura rede de atendimento que atue de forma articulada e construir o diálogo entre os setores que atendem as mulheres em condição de violência. Sim. E, Débora, como que ficam esses registros de violência contra a mulher aqui no município? Com relação a gênero, raça, escolaridade, há números formais dessa violência aqui, mesmo sem uma delegacia própria? Esses números são colocados sempre pela Secretaria de Segurança, segurança estadual, de acordo com os boletins de ocorrência que são registrados. A gente sabe, obviamente, que as mulheres negras são as principais vítimas de violência, mas a gente ainda não pode dizer se existe, por exemplo, uma subnotificação no município ou se a gente precisa aprofundar um pouco ainda a nossa coleta de dados, porque há muitas mulheres que sofrem violência e não procuram a delegacia, ou então não procuram nenhum apoio, nenhum atendimento, e é isso que a rede precisa detectar e precisa estudar construindo esse diagnóstico. Sim. E, Débora, esses números que a gente trouxe no início da entrevista são assustadores. Esses números têm aumentado os casos de violência contra a mulher ou têm aumentado a denúncia? As estatísticas nos mostram que nos últimos anos houve, sim, um aumento do número de violência no país, não só no nosso município, não só no estado de Minas Gerais. Isso significa que a conjuntura socioeconômica em que a gente vive, com certeza afeta as relações humanas e acaba desaguando aí na condição de violência da mulher. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Sim. Débora, eu queria reforçar antes de terminar a entrevista, as mulheres que sofrerem qualquer tipo de agressão física e psicológica, mesmo não tendo uma delegacia especializada aqui em Ouro Preto, deve fazer o quê? Qual o caminho? Elas devem, preferencialmente, procurar a delegacia local e aquelas que não estejam numa condição de risco eminente, elas podem denunciar através do DISC-180. Então muitas mulheres acabam denunciando no DISC-180, sofreu uma agressão, mas às vezes não tem coragem de sair de casa, espera o marido sair e liga para o 180, porque esse DISC-180 funciona como um DISC-denúncia. Então os dados são sigilosos e às vezes a mulher ligando para o DISC-180 se sente um pouco mais confortada do que tomar esse passo, digamos, um pouco mais drástico do que a delegacia. Agora, na condição de violência, a gente recomenda que procure a delegacia local imediatamente. Ok, Débora, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Fica aí o recado, 180, a ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer parte do país, né? E o serviço é 24 horas, não é isso? Isso mesmo, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade, espero que está em outras oportunidades também. Obrigada. Obrigado. E para saber mais detalhes sobre a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Ouro Preto, é só acessar a página da União Brasileira de Mulheres na internet. O endereço é facebook.com barra ubm.ouropreto. E o Plano Aberto de hoje está terminando. As principais atrações do fim de semana na região estão na nossa agenda cultural, lá na nossa página no Facebook. E que esse dia continue representando a luta por direitos iguais e inspirando novas conquistas pelas mulheres. A você que está em casa, é sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto